O senhor comentou do racismo na viagem para o seu curso lá na Flórida. Qual a situação que você sentiu? Eu estava no avião, vindo de Miami para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e eu sentei numa poltrona e do meu lado tinha um americano, branco. Ele chamou a aeromoça e falou para ela eu gostaria que você arrumasse um outro local para eu sentar. E ela perguntou para ele, por quê? E ele só olhou para mim. Ou seja, eu não quero ficar sentado ao lado de um negro. Você já ia para a agressão. Então, não, mas para mim é esse tipo de... Por quê? Porque ele é racista e deixou claro que ele é racista. Ele deixou claro. Então, eu já sei, na hora de descer, de andar perto dele, eu já tenho que andar sabendo que ele não gosta de negro. Se é no Brasil, a pessoa provavelmente iria ficar sentada do meu lado e esperando um momento para pôr essa forma de racismo contra mim sem eu perceber. E talvez eu nem saberia que ele fez alguma coisa contra a minha pessoa porque não gosta de negro e eu não ia saber. Faz pelas costas. Então, a forma deles lá, eu acredito que... Bom seria que não tivesse forma nenhuma de racismo, né? Mas lá, acho mais interessante porque você consegue se defender. E outra, lá o racismo não é só pela cor da pele, né? É. Lá também é pela origem. É. Basta a pessoa ser branca. Se ela tiver uma origem, como é o seu caso, se ela tiver uma origem de uma pessoa negra, ela é considerada como negra. Nossa. É verdade que lá... Vou perguntar para o senhor porque o senhor esteve lá. Talvez o senhor vai conseguir me responder. Lá tem, tipo, bairros, assim, que é só de pessoas pretas, né? Porque hoje não fala mais negros, né? Pessoas pretas, tipo, é meio que separado mesmo essa questão, assim. O bairro que só mora pessoas pretas, né? Bairros que moram pessoas brancas, os pretos não vai. Existe isso mesmo lá? Existe hoje mais por causa do histórico, né? Porque se lá atrás existiu, os bairros onde moravam os negros acabam continuando tendo mais negros. Mas hoje é menos, mas existe ainda, né? O histórico dessa forma de comportamento humano, lá sempre existiu. E, aliás, não é só bairros. Lá, por exemplo, tem regiões que têm uma quantidade significativa de negros e outras regiões que mais pessoas claras, né? Ou brancas. Sim. Então, nessa parte, os filmes não entrem, né? Não mentem nessa parte. São reais. É, porque a gente vê nos filmes mesmo isso, né? Aquela separação, os bairros que só têm... É, tem coisas no filme que a gente não sabe se é verdade ou não, que é um filme, né? Mas nessa questão, então, é fato. Você vê no filme, né? O estado de Mississipi, né? Que sempre foi negro, inclusive aparece na televisão. Provavelmente, hoje, a maioria dos habitantes devem ser negros. Porque não aconteceria uma mudança tão rápida, né? Sim. Então, eu acredito que eu não conheci todo o Estado Unido, foi só na Flórida, né? Nessa época, nesse tempo que o senhor foi lá, foi um tempo recente ou faz muitos anos já? Foi em 2023. Ah, dois anos atrás? Não, em 2003. Ah, em 2003. Quem era o presidente na época? Era o... Era o Clinton. Clinton, né? Clinton, não. Bill Clinton. É o Bill Clinton. Não. Ou não? Não, era o... Antes do Clinton. Até dormindo. O presidente antes do Clinton. Antes. Você lembra quem é? Não. O Bush foi depois do Clinton. É. Depois veio o Barack Obama. Não, foi antes. Foi bem antes que você foi. O Barack Obama também foi depois. Eu queria ver o povo, a cara do povo norte-americano, brancos, brancos, quando o Barack Obama se tornou presidente daquele país. Não, mas lá não... Não, é porque... É o que eu falo, a diferença, né? Aqui não fala... No Brasil a gente não tem aí as cotas? Sim. E da onde que veio essa ideia das cotas? Veio lá dos americanos. Só que os americanos implantaram cota lá na década de 60 para 70. Então, se você analisar, se você analisar, o terceiro ou talvez o segundo cargo principal nos Estados Unidos é o do ministro da Segurança, né? O ministro da Defesa. Por quê? Porque é um país que tem toda aquela questão ali de guerra, né? De terrorismo. Então, é muito importante. Se você olhar, praticamente todos os ministros da Defesa eram negros. Eram negros. Que é um caminho já para... E o Barack Obama já era senador. Então, não é uma coisa assim tão anormal como é aqui no Brasil, que quando nós tivemos um ministro do Supremo, depois de 500 anos, um ministro do Supremo negro fizeram, parecia que era uma festa, mas como? Exatamente. E eu vou falar para vocês. Considerado, até hoje, um dos melhores ministros na história desse país. E é isso. Infelizmente, aposentou. Se a gente continuar falando de... Não, vai longe. Vamos longe. Bem longe. Até porque, quando você me perguntou se eu sofri muito, eu sofri muito por quê? Porque, olha onde é que eu cheguei. Eu saí lá da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, para chegar ao oficial superior de uma corporação centenária. Sim.